60 mil pessoas prestigiaram a festa de 470 anos de São Bernardo, realizada no domingo, dia 20, com o show do cantor Tiaguinho no Paço Municipal. Uma hora e meia de festa com um dos maiores nomes do pagode da música brasileira. Festa que teve direito a parabéns a você em ritmo de samba e queima de fogos ao final. Além de Tiaguinho, outros artistas se apresentaram ao longo de todo domingo. Dri Pereira, Lucas e Adriano, KLB e Cleiton e Romário participaram da festa, que ainda teve barracas para alimentação e bebidas, além de tendas das entidades sociais do município. Foram arrecadadas 7 toneladas de itens não perecíveis que serão encaminhados ao Banco de Alimentos de São Bernardo, para atendimento de 34 mil famílias e 65 entidades cadastradas. O dia de aniversário de São Bernardo começou com o desfile cívico-militar, que reuniu 40 mil pessoas na rua Marechal Deodoro. A programação das comemorações dos 470 anos prossegue até o fim do mês de agosto. A programação das comemorações dos 470 anos prossegue até o fim do mês de agosto. A programação das comemorações dos 470 anos prossegue até o fim do mês de agosto.